Ocorrências policiais aqui na Delegacia Regional de Santo Inês e por aqui foi apresentado um caso revoltante. A polícia civil acabou cumprindo o mandado de prisão contra o José Milton da Silva, morador do bairro da Coeb. De acordo com o mandado de prisão, ele foi preso por ter agredido diversas vezes um idoso de 89 anos. Nós conversamos com os policiais, ele já tinha agredido o padrasto dele algumas vezes, ele foi preso, foi liberado e voltou a repetir e agredir um idoso de 89 anos. O judiciário, entendendo que ele tinha descumprido algumas medidas, acabou decretando a prisão dele. E a polícia civil, através da equipe do delegado Elson Ramos, acabou prendendo aqui o José Milton da Silva, morador do bairro da Coeb. José, você agrediu esse idoso? O filho dele está lá, para dizer isso bem, só eu agredi ele lá. Ele que te criou? Hã? Ele criou você? Fui, eu morava com a mãe. Mas tu já foi preso outra vez, né? Fui, da primeira vez eu vim para cá. A primeira vez foi o quê? Foi, ele deu parte disso aí, aí, sobre isso aí. Mas na primeira vez você agrediu ele? Não. Você nunca tocou a mão nele? Nem sabia, nunca trisquei a mão nele lá. Está lá o filho dele lá para dizer isso bem. Basta ir lá e perguntar lá. Quer dizer que você se... Diz que não fez nada? Não. Está lá o filho dele lá para... Pode ir lá e perguntar lá e perguntar para o filho dele lá. O que ele está dizendo para o judiciário que você acabou agredindo ele novamente? Pois é. Ele tem alguma coisa contra você? Não sei. Ele não te criou? Não sei, não. Você está arrependido de ter tocado a mão nele? Papai, eu não toquei a mão nele, não, senhor. Não bateu nele? Não. Então está aqui, ó. José Milton da Silva, do bairro da Coeb. Suspeito de ter agredido um idoso de 89 anos. Está aqui, José Milton, foi preso e deve ser apresentado ao judiciário. É uma situação revoltante. Ele diz que não fez, que em momento algum tocou nesse idoso e a situação é essa. Mas não é o que diz e o que acredita o judiciário. Ele fala aqui que não fez nada disso, que ele está sendo preso injustamente, mas o que diz o depoimento do idoso é que ele acabou agredindo esse idoso por diversas vezes. Está aqui na Delegacia Regional de Santo Inês e vai ter que se explicar com a injustiça.